Eu tenho 10 minutos para me tornar o flash galera, eu tenho 10 minutos para pegar 1 milhão de velocidade Então já iniciei logo clicando e vocês também, já clica aí no like tá e se inscreve no canal Meu Deus eu sou muito lento e olha que eu cliquei bastante né, vamos continuar clicando aqui galera ó Eu tenho que seguir o tutorial, então eu tenho que treinar na primeira esteira ali, que é a esteira de 50 de velocidade Bora boneco, anda logo pelo amor de Deus, eu só tenho 10 minutos para conseguir 1 milhão de velocidade Então vamos logo porque 1 milhão é muita coisa, é isso ó, enquanto na esteira a gente ganha velocidade, eu posso ir clicando junto Aí eu ganho velocidade da esteira e ganho também a velocidade do clique Eu preciso de 250 de velocidade para participar aqui galera da primeira corrida Na verdade não é bem uma corrida não, eu só preciso galera tocar nas costas das pessoas ali que são os mais velozes do mundo É só isso tá, então ó, saí e agora vamos enfrentar aquele nubizinho amarelo O último cara lá ele tem 1 milhão tá galera, e eu tenho 10 minutos para acompanhar ele, para conseguir tocar nas costas dele tá bom Ó, esse bonequinho vai sair na frente, ei espera por mim, oxi só eu que tenho contagem regressiva e ele já sai na frente correndo com tudo né galera Calma aí, eu vou tocar aqui nas costas dele, eu consigo vai, eu consigo pegar ele, volta aqui rapaz, volta aqui Aê, consegui acompanhar ele galera, fui campeão, olha lá, você viu, toquei bem no ombro dele né Então beleza, agora eu tenho que treinar um pouco mais, e dessa vez eu vou treinar com o patch equipado E esse patch eu ganhei só de entrar no grupo do jogo galera, é isso, eu lembrei de entrar no grupo do jogo e ganhei um patch que vai dar mais 3 de velocidade por vez Eu estou ganhando 4 de velocidade por vez, só que clicando ó, é muito mais rápido, mais 4, mais 4, mais 4, tem um autoclique do jogo ó, já tivei aqui o autoclique do jogo E agora galera, vamos ver se tem alguma coisa para me ajudar, o dobro da velocidade Eu vou gastar um monte de robux agora, porque 10 minutos, é pouco tempo para pegar um milhão né galera Olha lá, estou chegando em mil ainda de velocidade ó, tô chegando em mil ainda Olha lá, mais 8, mais 8, mais 8, é isso, dupliquei minha velocidade Vamos pegar presente aqui galera, ganhei mais velocidade, 56 de velocidade Ah, tem o VIP, que também vai dar mais velocidade hein, vamos nessa Nossa, minha velocidade está aumentando muito rápido Eu demorei muito para conseguir 500 de velocidade, eu já tenho 1700, quase 2000 já Aê, ganhei um pet VIP, será que é bom esse pet VIP galera? Mais 10 de velocidade, nossa Galera, se eu manter esse ritmo, eu vou conseguir bater o objetivo, que é um milhão em 10 minutos Então vamos nessa, o mais rápido que eu puder O que mais que eu posso comprar aqui, você quer boost? Eu acho que é isso mesmo, é boost galera, vai, meia hora de boost Eu só preciso de 10 minutos né, mas tem meia hora, então vamos comprar meia hora aqui, que é o mínimo Tá aí o dobro de velocidade já ativo, o dobro de troféus também vou pegar Que aí quando eu for capturar alguma pessoa que estiver correndo na pista ali Eu já vou ganhar o dobro dos troféus, e com troféus eu vou poder pegar pets melhores E o dobro do autoclique, o clique ali já está dando bastante velocidade Com esse autoclique aqui agora galera, já era, é o dobro Ô louco, depois eu pego aqui nesses boosts de sorte, tá bom galera? Vamos ver o quanto que eu já estou farmando, ó, 17 mil, 18 mil O próximo ali tem quanto em velocidade? 1500? Eu já consigo vencer né galera? É, já consigo vencer, então eu vou sair daqui ó, pronto Aí ó, já estou correndo rapidão aqui galera, ô louco Ó, 1500, esse aqui tem quanto? 15 mil Já posso enfrentar aqui o que tem 15 mil Ei, espera, o louco ele é muito veloz E imagina o último cara, o último cara que tem um milhão de velocidade galera Vai ser um absurdo de veloz Olha lá ó, se continuar reto lá a gente chega no final da pista né Mas deve ser muito longe galera O final da pista deve ser longe até demais Olha a cara dele, despantado Ele se assustou que eu consegui acompanhar ele galera Eu fui muito veloz E agora aqui ó, 25 troféus Eu pego um pet Vem um pet bom, vem um pet bom Aí, vê esse aqui que é um guaxininho Acho que é guaxininho né E agora vem o que? Um panda E é raro Opa, top demais Galera Eu estava treinando aqui, mas eu posso treinar na esteira bem melhor né É isso ó, mil Cinco mil Vinte mil Depois eu posso pegar peso ali ó Não vai ser mais esteira Eu vou poder pegar peso ali do lado Beleza então, vamos continuar aqui o treinamento Pacote para iniciantes Aí eu vou comprar com certeza galera Vamos lá, vamos lá Eu tenho que equipar os pets que eu já peguei né Beleza então Vamos equipar logo os pets que eu já peguei aqui ó O panda é bom Seis e seis de velocidade né Tira aqui o de três E coloca o de seis Eu posso equipar três pets só no momento né De dez, de seis e de seis Beleza então Galera eu ganhei mil troféus aí né Nesse pacote Mil troféus Então já vou comprar aqui ó Desse ovo de cem Vitórias né Sem troféus E eu vou comprar para abrir três ovos de uma só vez E torçam por mim Para vir um pet muito bom Galera eu preciso de um milhão de velocidade Eu acho que eu vou conseguir Eu acho que eu vou conseguir Ó o boost Trinta minutos aqui de sorte Aí eu vou comprar ali mais trinta minutos De super sorte Beleza Vamos lá Vamos logo É dez minutos galera Nossa Sério tá na minha cabeça o tempo todo Por isso que eu falei várias vezes Desses dez minutos Tá na minha cabeça o tempo todo Dez minutos, dez minutos, dez minutos Que eu preciso agilizar Então vai ser um vídeo rápido Ó, dois lendários O louco Funcionou Boost de sorte Funcionou Três lendários Já peguei Volta aqui pro treinamento Volta aqui Aê Pra treinar ali é quanto? Eu acho que eu já treino já aqui ó No peso Cem mil? É isso Cem mil galera Bora Beer Vai agachamento aí ó Beer Nossa Tô farmando demais Pega presente Pega Presente VIP Presente normal Eu comprei o VIP Esqueci de pegar o primeiro presente ali né Mas tudo bem Essas coisas acontecem Agora vamos equipar os pets aqui ó Tira os panda Aê E vamos equipar os pets Aí eu posso equipar mais pets também né Aê Mais dois pets Galera do céu Tô falando rapidão aqui ó Meu Deus Sério Tá frenético esse vídeo hein Ó Esse pet aí dá dez de força Então é igual aquele ali né Vou equipar o de dez E agora o de seis Pronto Cinco pets equipados Galera eu já tenho quase duzentos mil de velocidade Logo logo eu vou acompanhar o cara que tem um milhão Eu já posso enfrentar esse aqui já ó Eu já posso enfrentar esse penúltimo aqui Nossa ele é muito veloz O outro então Vai ser mais rápido que o flash tá galera Olha lá olha lá Eu quero chegar no final da pista ainda Quando eu for enfrentar o cara que tem um milhão galera Eu vou querer chegar lá no final da pista Pra gente ver como é que é beleza Vai 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 Tô quase acompanhando ele ó Bora 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 Eu vou passar dele pra gente ver Olha aí Passei dele e agora ó Ele vai ter que passar por mim Olha a cara dele de assustado Muito bom É isso Consegui galera Vamos avançar aqui ó Duzentos e cinquenta mil pra treinar nesse outro Então vamos treinar aqui mesmo ó Até pegar duzentos e cinquenta mil pra treinar ali no outro Beleza Vamos 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 Eu preciso de mais velocidade Aê duzentos mil Vamos aumentar a multiplicação então galera Eu já comprei todos os boosts né isso Então agora vamos comprar alguma coisa pra me ajudar aqui pra cima ó O dobro dos troféus aqui da Game Pass E eu vou comprar o VIP O VIP com certeza vai ajudar aí no treinamento E também ajuda nos ganhos de troféus né Então vamos pegar logo esse VIP Ah eu já comprei o VIP Eu tinha esquecido disso galera Tem roleta aqui no jogo Vamos girar então ó Tem um giro Tomara que eu consiga um pet secreto Vem um pet secreto Ó tá bem ali o pet secreto Não veio Mas eu consegui cinco mil de velocidade Já posso treinar aqui do lado ó Vem Duzentos e cinquenta mil Aê já posso treinar E o outro ali é quanto galera Vamos ver Quinhentos mil Aí depois o outro ali vai ser setecentos mil E depois o de um milhão Beleza Vamos logo Deixa eu ver quanto tempo já tem de vídeo aqui Galera já tá próximo aí dos dez minutos Tá muito próximo dos dez minutos Eu preciso agilizar isso daqui Senão vai dar ruim Equipar mais quatro pets É isso que eu vou fazer Vou equipar mais quatro pets Também vou colocar aqui ó Pra abrir o ovo instantaneamente Pra abrir rapidão E já conseguir os melhores pets Pra gente conseguir logo esse um milhão de velocidade Falta bem pouquinho galera Pra pegar um milhão Então eu tenho que ser rápido Sorte também de Game Pass E vou comprar também a super sorte de Game Pass Tá bom ó Então tá aqui a sorte Vai eu preciso ser rápido Eu acho que já tem quase oito minutos de vídeo né Vamos lá vamos lá Ó quinhentos e noventa e nove Aê Eu peguei aqui pra comprar instantâneo já né galera Já Então beleza Vamos lá pegar pet agora Tenho quase quinhentos mil já galera de velocidade Eu só preciso agora pegar mais lendário Vem mais lendário Aí é instantâneo né É só ficar clicando ó Que é rapidão Bora já acabou Acabou os troféus É o que galera Vamos lá volta o treinamento rápido Rápido aí Duzentos e cinquenta mil Enquanto tô treinando aqui Eu já vou equipando outros pets aí bacana né Tira esse aqui de seis de força E equipa ali de dez Outro de dez Ah vou ter que equipar de seis de força galera Agora eu posso equipar mais pets né É isso Eu vou equipar mais três pets aqui de seis de força ó É nove pets no total que eu posso equipar É isso nove pets Galera Eu tô farmando muito Olha o tanto Quinhentos mil já Vamos treinar aqui no próximo ó Quinhentos mil Só que eu preciso de mais pets lendário O lendário é o melhor né Então eu preciso de mais pets lendário Pra mim conseguir ganhar mais velocidade Já sei o que eu posso fazer pra conseguir um milhão aqui em dez minutos galera Eu vou comprar esse aqui ó Quinhentos mil de velocidade Pronto é isso Consegui um milhão em dez minutos de vídeo galera É isso Consegui um milhão de velocidade Consegui bater minha meta Galera eu podia comprar velocidade esse tempo todo ó Poderia comprar desde o começo até dois milhões e meio de velocidade Mas também é perder a graça né Já entrar no vídeo pegando dois milhões e meio de velocidade Nossa ele é muito veloz Ele é muito veloz Esse cara aí é mais veloz que o Flash com certeza Mas o meu título aqui ó Pro Meu título é de Pro Então esse cara se deu mal galera Eu vou conseguir capturar ele Vamos 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 que ele tá quase chegando lá no final hein Ele tá quase chegando no final Finalzinho é bem aqui galera ó Vai alcançar ele Aê Consegui alcançar ele a tempo Estou pegando pets lendários aqui galera Pra poder enfrentar ele novamente Só que dessa vez eu vou enfrentar com mais velocidade Porque eu tive dificuldade em alcançar ele Quase que eu não consegui alcançar né Então vamos farmando Enquanto isso eu vou equipando os pets aí lendários Eita peguei bastante Se pudesse equipar todos Seria muito bom Nove lendários equipados aí ó Tudo dando dez De velocidade Que incrível Tem uma máquina aqui pra transformar o pet em dourado Tem não né Tem não galera Se tivesse Eu já ia transformar esses pets em dourado Olha o tanto de pets que tá aqui treinando comigo Isso é muita coisa Olha lá Estou chegando em um milhão e meio Vai vai Um milhão e meio de velocidade Não Com um milhão e meio Eu já consigo derrotar ele Facilmente Não é possível não galera É que tem essa contagem regressiva Ele vai pra muito longe Olha a distância que ele já tá Aí eu tenho que ser mais veloz que ele Pra conseguir acompanhar ele Se eu tivesse um milhão Certinho Eu já perderia né Porque Ele já ia sair na frente Tendo a mesma velocidade que eu E eu não ia conseguir acompanhar Aí eu consegui passar dele Tranquilo Dessa vez foi muito mais fácil Aí eu vou esperar ele aqui ó Aí eu consegui Nossa quase que eu deixava ele passar Aí eu perdi Galera parece que mostrou que eu perdi Porque eu passei da linha de chegada E quando eu fui voltar pra alcançar ele Aí ele já tinha passado né Ah não Por que que eu fiz isso galera Porque eu fui passar na frente dele Vai Vou ficar atrás dele aqui certinho já ó Pra não ter erro Eu já vou ficar aqui certinho atrás dele Ah como é que eu deixei ele chegar lá no final ainda galera Agora sim ó Peguei ele bem antes da chegada Ó a cara dele de espanto Ó Consegui alcançar o cara mais veloz do mundo Então é isso galera Esse foi o vídeo Olha o que tá aparecendo aí na tela final pra vocês Sim Novo vídeo lá no meu segundo canal Clica aí no vídeo lá do segundo canal Já deixa o like Comenta E pega o vídeo do segundo canal E manda pra sua família Pros seus amigos Pra geral Apoia galera Sério Então esse foi o vídeo É nóis E até a próxima Falou